Você já era bruxa! É você que já era vampira! Já chega! O que vocês estão fazendo? Essa rata falou que as bruxas são melhores que as vampiras! E são mesmo sua chupa sangue! Parou! Vocês duas são as piores alunas! Eu nunca vou conseguir virar professora da escola de magia! Ah, Gwen, não vai mesmo! Ai, sua! Parou! Vocês duas não são capazes de ensinar as crianças em sala de aula e nem seus próprios filhos se tivessem! Somos sim! Somos sim! Beleza! Então encontre uma criança humana normal e quem conseguir transformá-lo em vampiro ou um bruxo irá continuar aqui! E a outra? A outra é o expulso! Anda! Droga! E agora? A gente vai perder para os bruxos! Vamos dar um jeito! Faz o saque! Bu! Ei! Não é justo! Usar poder não é contra as regras! Esqueceu? E aí? Da hora! Cansei desses vampiros! Então ele quer usar poder mesmo? Demorou! Ele pediu! Que porcaria foi essa? Você criou um monte de espinhos na bola! É sério, é? Não é contra as regras! Esqueceu? Nossa! Como eles são legais! Queria tanto ser que nenhum deles! Tchau! 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 Tá vindo alguém! Ai! Por que tá me seguindo, hein? Você que tá me seguindo! Eu tô procurando uma criança! Não perca o seu tempo! O sonho delas é virar vampiro! Não fala besteira! Eu tô sentindo que eu vou achar uma criança bem aqui! Como? As crianças não caem do céu, não! Mãe! Quem é você? Fala! Ai! Não me machuquem! Eu sou a Tina, humana! Humana? Você tem pais? Não! E nem amigos! Ninguém me aceita! E não posso ficar com vocês! Gostaria de virar vampira? Ou uma bruxa? Ela vai ser vampira! Eu falei primeiro que você! Ela vai ser bruxa! E se eu for as duas coisas assim, vocês não brigam! Hã? O quê? Excelente ideia! Estou adorando essa criança! Como assim? Vocês duas vão ensinar pra ela o que sabem! Se ela virar uma bruxa, a Gwen vence! Se virar vampira, a Christy! Vocês têm uma semana! Ai, meu Deus! E agora o que a gente faz? Pra começar, temos que levar a menina pra escola de magia! Uhum! Não! Primeiro ela vai se trocar! Não! Ela tem que ficar linda! Não! Ah, tá! Chega! Então deixa eu me trocar primeiro! Daí vamos pra escola! Tá! Galera, de quem vocês mais gostam, vampiros ou bruxos, escrevam nos comentários! Estamos curiosos pra saber! Que lugar arrepiante é esse? É a melhor loja de coisas sobrenaturais que existe! E você vai se vestir de bruxa! Não! De vampira! Uau! Aqui é tão horripilante! Que da hora! Tá! O que é isso? Adóminos! Deus! Oh, cuidado! Isso pode ser um feitiço muito perigoso! E pra que que é esse alho? Tá de brincadeira! Sai! Olha só que da hora esse dispositivo de bruxa! Uau! Uma bola de cristal! Aham! Dá pra fazer ligações pelo FaceTime e nunca precisa recarregar! Gwen! Tá me ligando por quê? Ai, desculpa! Eu não queria perturbar a senhora! Essa é a linha das bruxas supremas! Não se atreva a ligar! Sua fracassada! Olha! Esse é o acessório mais legal dos vampiros! Mas é só um simples morcego! Simples! Esse morcego usa ondas de ultrassom pra mandar os seus vídeos preferidos do TikTok e do YouTube direto pra dentro da sua cabeça! O que é que vocês falaram aí? Não entendi! Uau! Que maravilhoso! Nossa! Como você é exibida! A gente veio pegar uma roupa pratina! Aham! Contanto que seja uma boa roupa! Aham! Se vocês não chegam no consenso, então... Aham! Sabemos! Vamos te vestir meio a meio e pegar o seu almoço pra escola! O de bruxa é melhor! Boa tarde! Alô? Ei! Eu quase descobri onde o Einstein escondeu a invenção secreta dele! Você tá no trabalho! Buboca! Só isso? Só! Também temos lencinhos pra limpar manchas de sangue, repelente de lobo, garra de bruxa... Cês não querem? Não precisamos, obrigada! Tá bom! Então ficou em seis mil cento e noventa reais! Precisa de sacola? Uau! Não! Entendi nada! A loja é mágica, mas o dinheiro é de verdade! Tá! Bora pra escola! Tomara que eu me enturme! Droga! E aquela galera da quadra? Oi, pessoal! Quem é você? Ah! Eu sou a Tina Novata! Hum! Mas... Por que você tá vestida metade como uma bruxa e metade como vampira? Uhum! Quem é você? Eu! Ah! Ah! Fala! O que que você é, afinal? Eu sou mana! Não querem fazer amizade? É que... Legal! A primeira mana da escola! É! Tô tão feliz que você tá com a gente! Sério! Eu pensei até que vocês fossem me rejeitar! Claro que não! Somos educados! E não brigamos com ninguém! Uhum! Nem entre vocês! Eu li que vampiros e bruxos sempre foram inimigos! Antes era assim! Agora somos amigos! Caramba! Mas eu vi vocês jogando vôlei na quadra! Não pareciam amigáveis! A gente joga assim sempre! A gente gosta de tirar sal entre nós! Que da hora! E por que vocês fizeram amizade? Por que na nossa escola nós cultivamos o bem e não o ódio? Olá, Tina! Eu sou a Dona Alice, sua professora! Olá! Então, aqui ninguém vai me humilhar? Não! Não! Epa! Eu já tenho vindo à melhor escola de magia! Epa! Tá aqui por quê, querida? Vim buscar minha filha na escola! O quê? A Tina é a minha filha vampira! Ah, não! Ela é minha filha bruxa! Oi, mamães! Tudo bem? Já tão brigando? Já! Mas pra quê? Ai, não tem sentido! Como não tem sentido? A nossa professora disse que essa briga não tem sentido! Todos são amigos na nossa escola! O quê? Essa professorazinha vai ver só! O que você tá fazendo? Como você se atreve? Primeiramente, boa tarde! Vocês são as mães da Tina? Sim! Que história é essa agora de ficar falando que vampiros são amigos desses bruxos? Exato! Você é uma professora bruxa e sabe muito bem que vampiros são uma aberração da natureza! A aberração aqui é você! Ai, sua! Parou! Eu ensino as minhas crianças do jeito que eu acho melhor! Ah, é? Então não vai ensinar nada! Shhh! Agora você vai adiante! Só mais uma palavra e eu vou contar pra Suprema! Shhh! Ela tá brefando! A Suprema nem vai falar com uma professorazinha bruxa! É? Então comecei da tarefa que ela deu a vocês com uma criança humana! E se vocês vierem de novo me perturbar, eu conto tudo pra Ariel e vocês serão espi-spulsas! Entenderam? Sim! Sim! Esse é o teu quarto de vampira! Olha que arrepiante! Uau! Quer dizer então que eu vou ficar aqui e a minha mãe bruxa vai visitar a gente? Claro que não! Você vai morar com uma de cada vez! Hã? Ou vai? Quê? Me mostra os truques de vampiro que ensinaram pra você na escola! Mas não ensinaram nada! O quê? Beleza! Eu mesmo te ensino! Primeira transformação! O que você achou? Muito da hora! Tá! Agora é a tua vez! Ah! 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 Oi, Tininha! Eu sei que tá meio parecido, mas era pra ser um morcego! Tá! Volta! Não deu certo! Não fez mal! Vamos tentar super velocidade! Uau! Ah! 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 Nossa! Fui mal, né? Olha, até que não tô tão assim! Ainda mais que você é uma humana! Pera aí! Você é humana! Como você conseguiu fazer essas coisas? Com certeza é porque eu sou uma professora nata! Hehehe! Olá! Tina! Finalmente aquela dentuça deixou você vir pra cá! Ai, mãe! A mãe Christy é legal! Não vamos falar dela! Ai, nós temos coisas mais interessantes pra fazer! Mágica! Uau! Bora fazer uma poção! Tá! Ah, não! Esses ingredientes tem que ser todos misturados na ordem certa! Se não, vamos pelos ares! Ah! Então, beleza! Tá! Primeiro as ervas! Opa! Depois isso! Ah! Isso! E... Isso! Minha nossa! Ótimo! Tá! Agora misturamos! Fala comigo! Poção forte! Poção da alegria! Me dá aquilo que eu tanto queria! Ah! Uau! É o brinquedo que eu quero desde pequena! Hehehe! Bem fora do comum! Não é muito estilo de bruxa, mas tudo bem! Parabéns! Tá! Então vamos aos feitiços! Eba! Hehehe! Tá! Vem ser pensote! Vem araneio esse tatinho! Não! Ufa! Esse feitiço é pra invocar cobras e aranhas! Ah! Na próxima é melhor eu ler a tradução primeiro! Mas você tá indo muito bem! Eu nem imaginava que uma pessoa como ia conseguir fazer isso! Bom, com certeza porque eu sou uma professora nata! Eu já ouvi essa frase antes! Vai logo! Como é que a mãe bruxa fez? Oh! Parece que tá indo! Será que dá? Ai, deu! Será que eu vou ter pressas? Ei! Você é tão engraçada! Ai, seu! Uau! Você tá rápida que nem uma vampira! Como você consegue? Eu tenho boas professoras! Você é maneiro! Escuta! Tô indo na cantina! Você quer ir comigo? Bora! Eu tô com o tempo livre agora! Hum, fresquinho! Ah, o que é isso? Ah, suco de sangue! E é do bom! Você vai se amarrar! Experimenta! Tenho certeza que é bom pra mim e eu ainda sou humana! Mas você já tem poderes de vampira! Prova! Bom, tá! E aí? Não consigo! Plera! Que nojo! Ainda não tô preparada! Pena! Tranquilo! Eu acho que logo você vai estar acostumada! Droga! Tinha esquecido! Eu já tenho que ir! Você se importa? Não! Então outra hora a gente se vê! Beleza! Até mais então! Tá! Tenho que dar uma suavizada no gosto desse suco! Eba, deu certo! Como você fez isso? Os humanos não conseguem! Bom, acontece que treinei bastante! Caramba! Então eu preciso de você! Ei! Aonde tá me levando? Você vai gostar! E pra que tamo aqui? Pra zoar a cara da vendedora! E ela fica o tempo todo mexendo nesse tabuleiro com quem ela tá falando! Se liga! Ai meu Deus! Que foi? Tá mexendo fantasma? Quieta! Presta atenção! Você tá mexendo com o meu filho de novo? Desculpa, senhor McCarthy! Eu voltei! Que achou? Da hora! Mas assim é mais fácil! Fui! Como o pai do Donnie foi aparecer? Que isso? Esses filhos estão loucos! Oh! Beleza? Por que que não falaram que ia ter uma festa? Ué! Eu mandei pra todo mundo o convite! Então? Nem percebi! Tava junto com a Tina! Como com a Tina? Com ela, ué! E ela sabe vários poderes de magia! Uau! A Tina tem poderes de magia! Oh! Da hora! Logo, logo ela vai ser uma bruxa que nem a gente! Mas ela tem super velocidade, que nem uma vampira! E também tem poderes de vampira! Aham! Eu bem que sabia que ela ia ser uma vampira! E não uma bruxa careta! Como assim, bruxa careta? Nós bruxos somos servos da natureza! E vocês vampiros são aberrações da natureza! Vocês estão malucos? A gente vai mostrar quem é que tá maluco! Gente! Vocês se esqueceram? Somos todos amigos? Eu não sou amigo de dentuço nenhum! É! Que se dane! A Tina vai virar vampira e vai aumentar o nosso time! Pode crer! Não! Ela vai virar bruxa! É o nosso time que vai aumentar! Beleza? Bora! Que interessante! Acho que meu sonho vai se realizar! Preciso conferir de novo os livros das lendas! Que isso? Por que que essa sede não passa? Que cheiro bom é esse? Ah, não, 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 Tina! Você nem é vampira de verdade! Ou será? É, é disso que eu precisava! Uh, caramba! Não falei? Eu sabia que você vinha pro vampirismo e não pra magia! Mas eu também gosto de magia! Eu bem que te falei que a Tina ia virar bruxa! Tá, chega! Acontece que eu quero ser bruxa e vampira! Como assim? Se você quer sair comigo, você tem que ser vampira! Não! A Tina vai sair comigo e ela vai ser bruxa! Oh, oh, oh! Peraí! E quem foi que disse que eu quero sair com vocês? Não é isso! Eu quero amizade dos dois! Dos dois? É sério? Ah, você é muito espertinha, hein? Saindo com nós dois ao mesmo tempo! Isso eu não esperava de você! Mas eu só queria ser amiga de vocês! Caramba! Filhinha, como que foi com a Christine? Ei, por que que tá chorando? Nada não! Me deixe em paz! Aquela chupa se ele te fez mal! Agora ela vai ver só! Ela vai se arrepender! Ninguém vai magoar a minha filha! Tá fazendo o que aqui? Eu quis dar uma olhada em que tipo de ambiente a minha filha querida tá vivendo e se você tá maltratando ela ou não! O quê? Pode dar um fora! Como que seja! Pera! Quê? Nada não! Só queria dar uma olhada nessa tua cara horrorosa! Idiota! Você que é! Nem percebeu que eu pus uma poção estragada dentro da tua bolsa! Alho! Ai, bruxa! Ai, como eu tô farta dessa Christine! Preciso tomar agora minha poção calmante! Opa! Hum! Ah, que delícia! Ai, por que que meus lábios estão coçando? O que é isso? Um bigote? Christine! Ai! Droga! Como a Gwen? A Christine me irrita com essas briguinhas delas! Preciso bloquear agora todos os poderes delas! Oi, Tina! Oi! E aí? Tá preparada pra treinar transformação e super força? Uhum! Ei, por que tá tristinha? Eu briguei com os meus colegas! Eles humilharam você! Cadê eles? Eles vão se ver comigo! Não, não, não! Pera, mãe! Tá tudo bem! Deixa que eu me viro com isso! Certeza? Sim! Tá bom! Então vai dar uma volta pra esparecer! Você não tá no clima pra estudar agora! Tá, obrigada, mãe! Ai, coleguinhas idiotas! Vocês vão ver só! Tá maluco? Você que tá! Olha por onde anda! Tá procurando problema, Dentuço? É só falar que eu arranjo! Ei, parados! E o que vou arranjar é problema pra vocês! Vocês que humilharam a Tina, confessem! Quem é você, afinal? O pior pesadelo da sua vida! Não é assim! Enfim, eu sou a mãe da Tina! Vampira! Caramba! Se você é uma vampira de verdade, então é a pior que eu já vi na vida! Como o onze tinha sarro de mim? Vamos ter que dar uma lição nessa opção do vampira! Achei você, minha bruxinha linda! Por que tá com essa carinha? Tô de mau humor! Uma poção da alegria, bebe! Não quero! Preferi uma poção que me fizesse ser amiga dos meus colegas! Ah, então é isso, né? Você brigou com a tua turma? Eu é que não vou fazer o cartaz contigo pra esse trabalho! Eu que não vou fazer contigo! Eu vou falar pra professora Alice que eu me recuso! Ah, vai! São as tuas colegas? Oi, meninas! Olha só essa rata e amiguinha dela! Quê? Você ouviu! A tua amiga fracassada tava namorando dois meninos ao mesmo tempo! A gente só tava passeando! Calma, Tina! Pro teu governo, eu não sou amiga dela! Eu sou a mãe! E sou bruxa! E agora eu vou ensinar vocês a não ofender a minha filha! Que medo, bruxa! O que que é isso? Você já era! Não encostem na minha mãe! Mãe! Minha nossa? Obrigada, filha! Com certeza você nasceu pra ser bruxa! Quem é você? Você não pode ser bruxa e vampira ao mesmo tempo! Você vai ser excluída de novo! Pronto! Decidido! Vou ser bruxa! Oi! O que que é isso? Presas! Ah! O que houve? Você gritou, Tina! Mas eu ouvi um grito! Certeza que você tá bem? Por que você não tá abrindo a boca? Tô abrindo! O que é isso? Presas! Mas como? Não sei! Apareceram do nada! Aquela Christy! Ela mordeu você! E isso é contra as regras! Não! Ela não me mordeu! Eu passei a noite com a senhora! Então ela invadiu a casa e mordeu você enquanto você dormia! Ela tá ferrada! Mas que droga! Minhas mães vão brincar de novo por minha causa! Por favor! Por favor! Por favor! Quero os meus poderes de volta! Iba! Pode descendo daí, morciga! De novo veio me fazer uma visita? O que você quer? Você transformou a Tina? Ah! Claro que não! É contra as regras! Me engana que eu gosto! E por que ela tem presas? Pô! Vai ver que então que ela já nasceu vampira! Você acha que eu nasci ontem? Agora você vai pagar! Ué! Fiquei sabendo que você tá sem poder! Já voltou! Você não devia ter feito isso com a Tina! Mãe! Para! Não se mete! Isso é assunto nosso! Para de torturar a Cristi! Tá protegendo ela? Você quer virar vampira? Não! Bruxa? Não! Eu não quero escolher! Mas precisa! Foi justamente pra você escolher que a gente te adotou! E agora tá na hora! Por que tá me olhando assim? Eu concordo com ela! Cansei! Ei! Cadê a bola? Fora, seus dentuços! Agora é nossa hora de jogar! Estou cansada deles! Querem brigar, é? Vocês que pediram! Ah não! Eu sou uma excluída de novo! Os bruxos são melhores! São os vampiros! Então, bora ver o que vocês acham dessa porção de alho! O que foi que eu causei? Tá todo mundo brigando! Chega! Parem com essa briga! Sai daqui, Tina! Vai sobrar pra você! Mas antes vocês eram amigos! Vampiros e bruxos juntos! Isso foi antes! Não! Valeu, Tina! Você tem presas! Sim! E eu consigo usar tantos poderes de bruxa quanto de vampira! Os teus olhos! Um dos olhos é de vampira! E o outro de bruxa! Você realmente virou metade bruxa e metade vampira! Ai meu Deus! Isso tá acontecendo! Eva! Tão vendo? Se apenas eu sozinha consigo ser as duas coisas juntas, então vocês podem ser amigos! Não precisam brigar! Tem razão! Foi mal a gente implicar com vocês! É, desculpa! Igualmente! Oh! Ah, e... Você, Tina! Desculpa a gente forçar você a escolher um lado! Já desculpei! Oh! E aí, bora na cantina? Sim! Tina, vem com a gente! Ah, depois tem que ver minhas mães! Beleza! Então, até mais! Que fumaça é essa? O que foi que você esqueceu da escola? Não é da tua conta! Oi, mamães da Tina! Boa tarde! Oi, eu vim buscá-la! Eu vim buscá-la! Ela ainda tá em aula? Não, hoje ela não veio! Eu ia perguntar o que aconteceu com ela! Mas era pra ela ter vindo pra escola! Não! Nossa filha tá sumida! Cadê a nossa filha? Nossa criança! Deus te parou de tomar essa porcaria! É uma poção calmante! Isso é uma poção de tristeza! A gente tem que fazer algo! Nenhuma magia tá achando nossa filha! Alguém colocou um bloqueio! Que? A gente rascou a cidade toda! Ninguém viu a Tina! Temos que ligar pra Suprema! E você tá louca? Tá querendo ser expulsa mesmo? E você prefere que aconteça algo com a Tina por acaso? É, tem razão! Vamos ligar pra Suprema! Por que é que vocês tão querendo me ligar? A Tina sumiu! Perdoa, gente! Nós falhamos! Ai, sem pânico! Eu vou achá-la! Não adianta! A Tina tá escondida com feitiço! Feitiço nenhum fica no meu caminho! Eu sou a Suprema! Ai, socorro! 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 Alguém me solta! Não adianta gritar! Ninguém vai ouvir você! Toma, Alice! Por que eu não consigo me mexer? Porque eu te rapitei e te enfeitei! Mas por quê? Você sabe o que é isso? É um livro de lendas! E ele fala da lenda mais antiga sobre uma criança super poderosa! A Avambruxa! É? Sobre mim? Justamente! Você é uma joia! E eu vou pegar os teus poderes e virar a mais poderosa do mundo! Ha 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 ha! Nossa, Tininha! Sabia que aquela professora não batia bem! Uou! Essa bruxa quebrou as regras! Eu vou salvar a Tina e expulsar a Alice da Irmandade! Vamos juntas! Ha 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 ha! Ih, chega! Comecemos! Cadê o feitiço para transferir a magia? Dona Alice! Para! Você não vai ser feliz assim! Ah, qual é? Dominar o mundo sempre foi o meu maior sonho! O encontrei! Potestas veemade venete en mi! Potestas veemade venete en mi! Por favor! Para com isso! Potestas veemade venete en mi! Já chega! Ah! Quem é você e como ousa me interromper? A bruxa suprema! E eu vou te banir da Irmandade das bruxas! Então experimenta! Suma! Não! Minha filhinha! Você tá bem? Tô sim. Ah, quanta fofura! Era isso mesmo que eu queria. Como assim? Você tinha dito que era pra Tina escolher um lado. Bem, eu falei isso pra vocês, mas na verdade eu queria que vocês despertassem os poderes da Tina. Pra Tina se tornar a vambruxa. Então você sabia tudo desde o início? Aham. E por último, mas não menos importante, vocês duas finalmente pararam de brigar. Entenderam que são diferentes, mas tem muito em comum. Entendemos mesmo. Nossa filhinha! E agora nós todas podemos viver juntas? Sim! Eba! E aí, pessoal! Galera, muito obrigado por verem esse vídeo sobre bruxos e vampiros. Escrevam de quem vocês gostam mais, de bruxos ou vampiros. E agora vamos ao nosso vlog. E hoje temos um vlog entrevista. E a gente vai fazer perguntas interessantes aos nossos amigos. O que eles vão escolher? Então, assistam! Então, nosso primeiro entrevistado é o Nate. Nate, quem você escolhe? Você escolhe o Nate ou o vampiro? Zoeira, bruxo ou vampiro? Bom, vampiro. Eu acho. Pronto. Por quê? Opinem nos comentários por que eu escolhi vampiro. Enquanto vocês escrevem os comentários, conta umas curiosidades sobre vampiros pra gente. Sobre vampiros? Duas curiosidades sobre vampiros. Pode ser duas. Gostamos de sangue. E não somos refletidos no espelho. Então, agora nós iremos à próxima pessoa que iremos entrevistar. Olá, Lily! Olá! Quer dar um oi aos nossos inscritos? Oi, pessoal! Beleza? Eu tenho uma pergunta interessante pra você. Manda! Vampiros ou bruxos? Hum, bom... Acho que vampiros. Por que vampiros? Porque eu gosto, eles são lindos, a cor vermelha, olhos vermelhos são tão... Bom, já que você gosta tanto deles, então me fala três curiosidades sobre vampiros. Três? Então tá bom. A primeira curiosidade é que eles têm medo de prata. Aham. Segunda, medo da luz do sol. Mas nós não. Nós não. É, nós não. Não na turma Tim. Ah, e também... Ah... Muito rápidos. Eles são rápidos? Tipo a gente... Ah, mas... Impressão minha ou alguém soprou essa? Não, não, não. Impressão tua. É, eles são muito rápidos. Beleza, galera. Oh, aqui foi só isso. Aprendemos com a Lily mais sobre vampiros. Por que vampiro? Porque ninguém escolhe os bruxos. Isso vai ter que mudar. Quem escolher bruxo ganha... Um... Prêmio. Uou! Esse que é o prêmio, que vai levar quem contar a curiosidade mais interessante. Tá, Eva? Que foi? Agora espera um pouco. Quem você é primeiro? Oi. Olá! Há quanto tempo? Não pra mim, pra galera. Oi, pessoal! Quem você escolhe? Vampiros ou bruxos? Bruxos, claro. Por quê? Bom, porque do modo geral, eu acho os bruxos muito interessantes. Principalmente as bruxas. São meninas interessantes. Elas... Os bruxos são mais... Não, mentira. Mas, sei lá, eu gosto da vibe da atmosfera. Eu leio muito sobre elas e... Oh, peraí. Já que você lê tanto a respeito, você pode falar três curiosidades sobre elas? Ah, tá bom. A primeira curiosidade é que as bruxas, quase todas, elas têm um gato preto. Ou vermelho, porque ele é tipo, como se fosse um guia pra outro mundo. Essa foi a primeira. Ah, a segunda... É que elas sabem voar na... Vassoura. Bom, isso nos contos de fadas. E a terceira, elas são muito inteligentes. E têm seus próprios livros, cheios de receitas e poções. Que elas fazem... É... Elas fazem pra elas. Enfim, muito espertas. E elas têm olhos verdes, cabelo grisalho... Bom, já deu. Não, acho que já temos uma ganhadora. Pode pegar. O que tem dentro? Essa é uma mala, ué. Agora você pode viajar confortavelmente. Achei que tivesse alguma coisa. Bom, o presente é esse. Galera, comentem. Enquanto a Eva aproveita o presente, vamos continuar. Quase não escapo da Eva. E acabei de achar a nossa Alice. E aí, Alice? E aí? Tá com medo? É. Dá um oi pros inscritos. Oi, pessoal. Hoje estamos com um vlog-entrevista bem interessante em que eu pergunto aos atores quem eles preferem. Bruxos ou vampiros? Quem você prefere? Obviamente, eu escolho os bruxos. É porque você é bruxa hoje? É por isso? É. Tá bom. Agora você tem que falar umas quatro curiosidades sobre bruxos que você sabe. Ah, legal. Por que você não me avisou antes, então? A primeira curiosidade é que a bruxa nunca sabe o que tá acontecendo ao redor dela. Ela tá viajando. Vai, a segunda. Elas riem muito. Elas são muito engraçadas. Bem, elas são espertas e engraçadas e tem animais de estimação que são os morcegos. Ué, mas a erva disse que eram gatos pretos. Bom, nós temos costumes diferentes e eu sou uma bruxa de outra irmandade. Outra geração. É. Beleza, galera. Esse, hum, acho que é o fim. Terminamos aqui o nosso vlog. Muito obrigado por vocês verem ele e por verem o nosso vídeo. Deixem um like. Inscrevam-se no canal. Inscrevam seus comentários. Nós lemos tudo. Muito obrigado mesmo. E nós vamos aos nossos bastidores. Bastidores. Uhul. Aqui. Continuou o jogo. Por que morreu? Se ela virar uma bruxa, por que eu tô olhando pra câmera? Se acha que eu nasci ontem, agora você vai pagar. Não consigo. Achou que podia fugir de mim? Zack. Se afasta do meu irmão. Você devia saber que essa arma não vai te ajudar. É? Só que a munição é de sal. Cris, ela não é um fantasma. Um delônio? Finalmente entenderam? Bom, depois nós vemos, meninos. Onde eu tô? Sim, sim. Entendido. E aí? E a garota? Tá bem. Não lembra de nada. Temos que achar o demônio. Como ele fugiu tão fácil? Bom, depois a gente vê isso. O Nate ligou. Temos trabalho. Que trabalho? O demônio pode voltar. Tem pessoas sumindo na cidade vizinha. E o nosso trabalho é salvar as pessoas. Bora pegar um carro. Por que você tá sempre no comando? Porque eu sou o mais velho. Mia! O que é isso agora? Hein? Sou eu. Você tá usando o meu casaco. E tá sujando ele. Tira! Tira o meu casaco. 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 Mamãe, 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 mamãe. Meninas, estão brigando por que? Ela colocou o meu casaco. Você não pode emprestar pra tua irmã? Vai agora pro teu quarto. Mamãe, mamãe, socorro! Mamãe! Boa tarde, xerife. Agentes Mike e Justin. FBI. Opa, FBI. Xerife Tyler. É sobre o caso das pessoas desaparecidas. Ah, agora entendi. É besteira. Eles tão passeando. Quinze pessoas estão passeando há um mês e nenhuma voltou. Ah, sim, ou de repente elas entraram na floresta que agora tá cheia de ursos. Enfim, se quiser, podem ler os relatórios. Entendido. Obrigado. Acho que não vamos descobrir nada com esse idiota. Ah, obrigado, xerife. Nós já vamos nessa. Esperem. Vocês deviam investigar o vendedor de rosquinhas. Ele tá economizando muito no recheio. Aham, pode deixar. Aham, pode deixar. Hum, o cheeseburger aqui é top. Ué, não entendi. Por que esse quarto de princesa? Não tinha quarto melhor? Só tinha quarto livre pra recém-casados. Hum, entendi. Tá explicado por que a recepcionista me olhou de um jeito estranho. Beleza, agora olha o que eu achei. Todas as famílias com vítimas adotaram uma Eva. Uma criança lobisomem? Possuída por um demônio? Não sei, precisamos ver. Esse é o endereço da nova família dela. Tamo esperando o quê? Bora? Pegou tudo? Prata, sal? Sim, e para com isso, que eu não sou mais criança. Sim, Ney. Parem, é a caçada de vocês. Alguém invadiu o armazém do teu pai. O quê? Não podemos. Tem um monstro na cidade. O armazém tem que ser vistoriado. É aqui, na periferia. Beleza, manda o endereço. O que houve? Roubaram o armazém do pai. Nem parece que entrou alguém aqui. Certeza que não foi um demônio. Não teria passado pela armadilha. Olha, tá faltando uma caixa aqui. Eu acho que sei quem pegou. Os médicos falaram que a Mia vai ficar internada por mais um mês. Tadinha. Ela devia ter mais cuidado com aquele skate. Eu não entendo como ela foi cair. Ela andava tão bem de skate. Perdeu o jeito. Tá desenhando o que aí? Eva, o que é isso? Você falou que não viu a Mia caindo. Bom, a senhora contou pra mim. Aí eu desenhei. Isso. Por que tá todo mundo morto, menos eu e você? Mamãe, não grita comigo. É que eu te amo mais que todo mundo. Desculpa, por favor, filhinha. É que esses desenhos são meio estranhos. A senhora me ama? Claro que eu amo. Que caixa idiota. Por que o cliente não falou que tinha aquelas armadilhas no armazém? Para de chorar. Foi só um arranhãozinho na tua mão. Passa pra cá. Ei, não abre. Foi falado que não era para a gente abrir. Tô nem aí. Eu tenho que saber pelo que a gente se arriscou. Uma pata de coelho? Estão pagando cem mil reais pra gente por isso? Que palhaçada. Bora lá almoçar. Uau! Que sorte que você deu. Pera, ouvi falar que pata de coelho dá sorte. Não acredito. Isso sim que é sorte. Que tal a gente dar um perdido nesse cliente? Com essa sorte, a gente pode ganhar muito mais dinheiro. E aí, rapazes? Devolvam a caixa, por favor. Pode tentar pegar. E como eu te falei, sorte. Agora, dá o fora daqui. A gente roubou a pata e agora ela é nossa. Pata? Beleza, beleza. Não fiquem nervosos. Tamo indo nessa. Sim, sim. Tamo indo. Bora, Zé. Parados. Por que tamo indo pra lá? Não era melhor resolver essa coisa da pata primeiro? Eu mandei mensagem pro Nate. Ele vai averiguar. E a gente tem que resolver essa coisa de criança esquisita. Você nunca me escuta. Primeiro o demônio escapou. E agora essa pata. E se ela tiver amaldiçoada? Eu sou o mais velho. Então eu decido. Vai. Ah, olá. Quem são vocês? Agentes Mike e Justin, FB. Seus pais estão? Não. Que sorte. O que vocês estão fazendo? Me solta! Não começa a chorar, demônio. Eu sou apenas uma menina. Acho que ela tá falando a verdade. Eles sempre dizem isso. Dá. Seus loucos! Quem são vocês? Soltem a minha filha! Mamãe! Eu vou... Calma, minha senhora. Ela não é mais a sua filha. Cris! Ela saiu do circo! Tira a mão de mim! Mamãe! É, foi uma pegadinha! A pegadinha foi maneira. Quê? Ah, os seus vizinhos contrataram a gente para essa brincadeira. Eu... Eu vou ligar pra polícia. Ah! Ah! Eva! Foi, foi. Foi sem querer. Ufa! Que sorte! Bora, Zack! Como a gente pisou tanto na bola! Eu falei que ela não era um demônio. Não dava para ter me escutado? Nem vem. Melhor se pesquisar quem ela pode ser. Vou pegar comida. Como sempre. Todo o trabalho é nas minhas costas. E essa pata? Sim, Nate. Descobri tudo sobre a pata. Quem toca nela fica com sorte em todas as coisas. É? Mas a gente viu aquela menina monstro. E não funcionou. Por que essas são idiotas? Peraí, você encostou na pata? Sim, ué. Idiota! Ela é amaldiçoada. E se você perder, vai ser a pessoa mais azarada do mundo. E vai perder. Todos perdem. Calma, Nate. Relaxa. Seu burro! Tá, vou pesquisar como que tira a maldição. Vê se não perde essa pata. Aham. Tá. Então parece que agora eu... Tenho sorte. Vamos conferir. Zack, se liga! Essa pata traz sorte. Eu ganhei setenta mil, Zack. Zack? Zack? O que é isso? Devolva a pata? Droga! Como é que é? De onde veio isso? Mamãe? Eva? Eva? Eu não escutei você entrando. Eu te amo, mamãe. Eu também te amo. Qual foi, galera? Deixa eu cair fora. Que tal? Enquanto teu irmão não trouxer a pata, você não vai a lugar nenhum. Me esperavam? Ah, não vem querendo ameaçar a gente com essa coisa. Abaixa a arma pra não se machucar. Beleza. Como quiser. Agora eu vou te mostrar. Sou o Batman! Ô Batman, dá pra me soltar agora? Se liga, ganhei de novo. Já tenho mais de duzentos mil nesses bilhetes de loteria. Chega, né? A pata é amaldiçoada. E daí? Enquanto o Nate procura um jeito de quebrar a maldição, por que não tirar um proveito? Finalmente achei vocês. Uau! As gatinhas estão até chegando em mim. Que houve, princesa? Eu sei que vocês são caçadores do sobrenatural. Eu sei que a Eva é um monstro. Pera. Ah, como? Não importa. O que importa é capturar a Eva. Você conhece ela? Sim. Um ano atrás, meus pais adotaram ela. E aí, do nada, meu pai entrou em coma. Eu falei que foi ela, mas... Ninguém acreditou. Calma, fica tranquila. Nós vamos dar um jeito nela. Tá, bora. Não temos tempo a perder. Eu quero caçar junto com vocês. Eu quero vingar o meu pai. Foi mal, mas é perigoso demais. Que droga! Demorou. Eu vou assim mesmo. Certeza que vai dar certo? Temos a pata. A outra vez, tínhamos também. Vocês de novo. O que vocês querem? Senhora, escuta a gente. Sua filha é perigosa. Mamãe, eles são ruins. Manda eles embora. Eu não quero escutar nada. Espera. Esse machucado, de onde veio? Que diferença faz pra você? Mamãe, mamãe, expulsa eles. Ah, não. Espera, olha. Nunca mais fazem perto da minha casa. Sim, o Zack tá quase descobrindo quem é a menina. E a sapata, hein? A maldição pode ser quebrada se você queimar a pata. É fácil assim? Beleza. Vamos pegar o monstro e aí eu cuido disso. Você tá louco? Tem que queimar essa pata agora. Se você perdê-la, você tá ferrado. Tá, tá, já entendi, Nate. Até mais. Tá, pra pegar o monstro eu preciso de sorte. E aí, descobriu? Sim. A Eva é uma criança trocada. Quê? São monstros que se colocam no lugar das crianças pra se alimentarem da vida dos pais. A ferida da Kitty. Temos que achar a Eva verdadeira. Acho que eu já sei onde procurar. Certeza que ela tá aqui? Sim, a troca geralmente é longe das pessoas. E esse é o lugar mais abandonado. Escutou? Sou eu. Não atira. Tina? Tá aqui por quê? Eu preciso vingar meu pai. Eu segui vocês e agora tô aqui. Você ficou maluca? Aqui é perigoso. Ah! Eu tô com medo. Socorro! Bora, rápido. Não, mudei de ideia. Não consigo. Ah! Eva? A Eva de verdade? Sim. Ah! Finalmente encontrei você. Pobrezinha. Quem é você? Eu sou gerente do orfanato. A nova mãe da Eva falou que ela tinha sumido. Aí comecei a procurá-la. Vem que eu levo você. Pera. Como você soube que a menina tava aqui? Que diferença faz? Ela tem que ir pra casa. Anda! Ai! Me solta! Tá doendo! Cris, bolha! Toma isso! O que foi isso, Cris? Ah, não! A pata sumiu! Pra esse lado! Como você foi perder aquela pata? Não fui eu. Droga. Tina, foi ela que pegou a pata. Quando me abraçou. Ai, droga! Temos que levar a menina pra casa. Ah, não! Não! Tem um monstro no meu lugar. Você sabe? Sim. Eu sempre era raptada e mandada pra outra família. Mas eu não sabia que era Cindy. Beleza, eu vou achar a Tina, recuperar a pata e dar um jeito na criança trocada. E eu? Como que isso vai acontecer? Com a tua sorte, é melhor você nem sair do quarto. Eva, fica de olho. Pode deixar! O quê? Tá, então é aqui que a Tina mora. Onde foi que ela escondeu aquela pata? Nada. Achei. Muito bem. Agora se afasta dela e cai fora daqui. A pata é amaldiçoada. Se ela não for queimada, o azar vai te perseguir pra sempre. Eu sei, idiota. Eu não encostei nela. Apenas encontrei um comprador que tá disposto a pagar uma bela de uma grana. Mas o meu irmão tá amaldiçoado agora. Eu não tô nem aí. Entrega pra mim. Beleza. Você que pediu. Droga! O que que você fez? Agora você também tá amaldiçoada. Você me ajuda com a criança trocada e eu te ajudo a quebrar a maldição. Não é melhor você comer com as mãos logo? Tá com medo disso? Não, mas é melhor tomar cuidado. Ah, relaxa. Não vai acontecer nada. Ah! Tá vendo? Disso que eu tava falando. É melhor eu não encostar em nada mesmo. Ufa! Essa foi por pouco. Onde tá o Zack? Quando ele vai achar essa pata? Fica sentado e não se mexe. Vamos só esperar o teu irmão. Você tinha mesmo que me trazer tão longe? Você tem a super sorte agora. Então você vai ajudar com o monstro. Que ótimo. O que que é isso? É a bolsa da mãe da criança trocada. O amuleto dela. De onde tão vindo esses machucados? Mamãe! O que tá fazendo aí dentro? Ah, chamou. Pera aí. Abre a porta, mamãe! Mãe! Deixa eu entrar. Eu tô ocupada. Daqui a pouco eu saio. Você não me ama? Abre! No que que esse amuleto vai ajudar? Se a gente o queimar, a gente se livra da criança trocada e da mãe. Vocês não vão se livrar de mim. Eu tô com sorte mesmo. Não vou deixar me destruir, hein? Tira! Quem é o seu amuleto? Agora você não escapa! Aaaaaaah! A senhora cometeu um erro! Mamãe! Vocês de novo? Nós temos uma surpresa. Não! Ela não! Essa aqui é a sua filha de verdade. Mãe! Sou eu! É a Eva de verdade? Sim, aquela era uma criança trocada. E a gente se livrou dela. Era o quê? Um monstro. Como nós falamos, o importante é que você e sua filha agora estão seguras. Mamãe! Sou eu! Minha filhinha! Desculpa não ter acreditado de primeira. Que nada! Estamos acostumados. Obrigada mesmo! Vem, eu vou fazer uns biscoitos de chocolate. Chocolate? Oh! Mas eu gosto de baunilha. É a minha Eva mesmo. Bora! Finalmente! Tô cansada de ficar esperando. Não é culpa nossa. Você que roubou a pata. Bora! Tira logo essa maldição. Anda! E o toque final. Só isso? Não tem que falar nenhum feitiço? Eu já podia ter queimado. Se acalma aí. Fique feliz que te ajudamos. Beleza, obrigado. Pronto, tô vazando. Pera. Não tem nenhum abraço de despedida? Tá, vai. E você? Hã? Tchau, tchau, meninos. Até mais, Zeke. Por que ela tá dando em cima de você? Geralmente as minas gostam de mim. Sei lá. Acho que eu sou melhor. Você tá ficando velho. Ei! Caramba! É mesmo. Eu ainda tenho os bilhetes premiados. Valem 200 mil. Algum problema? Ela roubou... Larápia! Para de resmungar. O que importa é que nós só vamos à cidade e queimamos a pata. Aham. E a ladra esvaziou os nossos bolsos. Achei você as patetas. Nate, o que tá fazendo aqui? Vim buscar vocês. Cês perderam seu carro. Ele foi roubado. Entrem logo, seus idiotas. Tô indo atrás de um demônio. Zaque, queria pedir desculpas por ficar mandando em você. Se não fosse por você, bom, valeu por me salvar daquela pata amaldiçoada. Me desculpa também por não querer caçar a criança trocada. Vai, se abraça e se beijem logo. Princesas, para com essa palhaçada que a caça tá esperando. Boa viagem, meninos! E aí, pessoal? Oi, pessoal! Galera, é o seu vlog preferido e o nosso vlog preferido. E hoje temos um novo e inesperado desafio. Aqui tem um copo e mais oito copos cheios de água. A nossa tarefa é encher o copo de vidro usando os copos de plástico, sem derramar. Quem derramar será punido e a punição vai ficar bem aqui. Então... Intriga? Ah, entendi, entendi. Tá, bora começar. Vamos ver quem vai primeiro. Beleza, bora. Quem ganhar vai primeiro. Eu sou o segundo. Sou a primeira. Ah, perfeito. Perfeito, vai. Bom, começando. Vai, cuidado. Vai, vai. A Mia deu sorte. Ela esvaziou o copo e não derramou nenhuma gota. Agora fica mais interessante pra gente. Agora... Chega. Chega, mano. Para com isso. Ainda tem eu. Pronto. Pronto? Tá, agora sim. Ah, muito obrigado mesmo, meus caros amigos. Eu me coloquei em uma situação de derrota. E eu serei derrotado. É. O Harry não colocou a água dele até agora e o braço dele já tá ficando cansado. Sim, mano. Muito obrigado mesmo. Não, calma. É, valeu, meu amigo. A dica dá um por si. Você já podia ter dado um gole. Pronto, galera. Acho que essa já valeu. Vai, Mia. Bora. Acho que isso já merece meia punição. É. Metade da punição. Eu acho que como não tá no copo, então não chega a ser um problema. Simples. É só dar uma secada. Então podia derramar tudo logo e só secar depois. Sim. Beleza. Vamos dar mais uma chance pra ele. Com o plano brilhante. Beleza, beleza. Vai, 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 vai. Beleza. Tá bom. A situação tá ficando complicada, meninos. A mão tá tremendo. Opa. Hum, já tô vendo que vai ser divertido. Bem divertido. Tá, copo. Verde. Minha cor preferida. Não me decepcione. Cuidado, cuidado. Como pôde isso? Não, não, não. Já tinha cingado aqui. Já tinha cingado. Você tá derramando. Tá derramando, pô. Tá derramando. Eu tenho uma proposta. Já que isso é gostoso, deixa eu comer apenas. Não. Sim, sim. Quando tiver na tua cara, sim. Pode comer na tua cara, sim. Não, 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 não. Vamos para as regras. Um, dois. Oh. Agora come. Que gostoso, pessoal. Bem gostoso. É muito. Tá todo mundo lambuzado aí. Não tô criticando nada. Mas é só um mero detalhe. Hum, delicioso. É a vida. Ótimo. Quer um pouco? Não. Beleza, sobra mais pra mim. Galera, galera, a gente tá se esforçando por vocês, criando desafios diferentes. Então, se você tá curtindo, você também pode recomendar pros seus amigos e conhecidos. Vocês também podem fazer isso em casa e dar uma adaptada. Galera, então é o seguinte, eu tô fora do jogo e agora temos uma batalha de um contra um. Tyler contra Mia. Acho que a Mia vai ganhar. Vai. Eu acredito em você. Valeu, Harry. Será divertido e interessante. Eu acredito em vocês. Agora vou comer esse creme maravilhoso. Hum, eu tô ajudando na brincadeira. Mia. Muito bem, Sam. Cuidado, muito cuidado. Vai, vai, vai. Derramou, derramou. Derramou, né? Sim. Derramou. E... Finalmente. As meninas ganharam. Isso. Bora fazer mais rápido. Vai, vai. Hum, é muito saboroso. Galera, eu tô muito feliz que eu fui a vencedora. Eu deixei, eu deixei. E eu continuo limpinha. Sim, eu desisti por vocês porque eu sou bonzinho. Preparado? Sim. Preparado? Mas sem força. Não bate com força. Pega leve. Dois. Não bate com força. Três. Ah, tá aí. Até que ficou engraçado. Só um terço do rosto ficou sujo. Uma bela cobertura de torta. O mais importante é que... Galera, isso foi muito legal e agora vocês vão ver a gente no... Segundo vlog. Estão prontos? Estão prontos? Eu sei que estão prontos. Então, no trailer. Vlog número dois. Um, dois, três. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Pra quem não viu, agora nós teremos um minuto de esporte, por assim dizer. Um minuto de yoga. E vamos repetir algumas posturas famosas de yoga. E vocês vão avaliar e dizer pra gente se nós mandamos bem ou não. Então? Não, acho que não vai dar. Tentamos ou não? Eu não sou tão flexível. Tá. Então, basicamente, segura minha perna se eu cair. Não, não, não. Não vou brincar. Não vou brincar. Por quê? Por quê? Não. Eu não consigo ficar na posição. Se apoia nas mãos. Isso, se apoia nas mãos. E eu te levanto. Experimenta você, então. Tá. Tá, agora vai. Vai. Bora, três, seis. E as mãos? As mãos, pera. Pera. Uau. Onde? Você conseguiu por um segundo. Conseguiu. Conseguiu. Conseguiu por um segundo. Toca aqui. Vocês foram bem. Os dois mandaram bem. Vai. E você por tentar. Primeiro quem? Bora, esse aqui. Com quem? Eu, Tyler. Seguinte, eu tenho que te apoiar assim. Agora, segura as mãos. Uau. Ó, não se mexe. Tem que segurar as mãos. Como eles tão tremendo. Mais ou menos isso. Sim, tá certo. Mais ou menos isso. Pronto. Sim, pronto, pronto, pronto. Bom, é a força masculina. Yogues? Yogues. É a força masculina. Sim. Sim. Tá, deixa que eu controlo. Senta na posição. Você não sentou. Como assim? Não sentou. Pedra, papel e tesoura. Agora, sentou. Sabia que ia ganhar. Tô com muito medo. Tá. Como? E as mãos? Peraí, só por preconceito. Não, as mãos, as mãos. E se eu sentar assim e ficar confortável? Olha. Confortável. Não precisa ser tão mal educado. O que foi? Tá ótimo. Vai. Bom, galera, agora estamos indo para os bastidores. Rápido. Tá, então se tiver ruim. O que que? Nem tudo no mundo tem a ver com dinheiro, entendeu? Pessoal, eles se bateram. Ai, para de reclamar, vai. Eu não vou tolerar isso. É mesmo? Não precisa falar isso. Você fala porque a câmera tá ligada. Se tivesse desligada, você falava. Ai, Cris, desculpa por isso aí. Pronto, chega. Tá olhando o quê? Não olha. Beleza. Será que vocês ouviram isso? Caramba, hoje estamos gravando um episódio bem difícil, mas também muito interessante. Onde você vai? Sasha, para. Não foi muito. Nesse episódio, eu... Levanta. Não entendi por quê. Aliás, entendi. Por que eu caio tanto nesse episódio? Responda isso pra mim. Tem um Easter Egg nesse episódio. Não precisa filmar isso. Eva. Eva. Quem você era? Quem você era? Não lembro. E a gente ainda nem terminou de gravar. O dia não acabou e ela já não lembra quem era. Resumindo, é um monstro. Eu vou sair de novo. Sou eu que falo? Pode ser. Ação. Vocês. É muito... Obrigada mesmo. Vem que eu vou fazer os biscoitos de chocolate. Chocolate? Ah, mas eu gosto de banilha. É a minha reba mesmo. Bora. E aí? Ação. Ah, mãe. Bora beber. Bora beber isso. Pode. Levantando agora. Ah, o que ele tá fazendo? Me deu vontade de cortar seu cabelo ceboso. Ah, 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 ah. Pode acordar. Levanta logo. Ah, 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 ah. Mãe, me deixa em paz. Eu mandei você levantar. Ah, vai procurar comida. Como a senhora é irritante. Ai, de novo esse lixo. Não reclama não, fedelha. Ai, mãe. Me deixa em paz. Não grita comigo. Ei. Você é louca? Sai de casa. Agora eu vou relaxar. Será que não dava pra você ter esquentado a cama pra mim, não? Você tava deitada aqui por quê? Ai. Ai. Essa é a mãe que eu tenho. Ah, sua idiota. Inclusive, a escola chamou a senhora. Por quê? Eu não vou estudar. Ah. Então você aprontou alguma coisa de novo? Eu não fiz nada. Me solta. Escuta aqui, Ariel. Agora eu vou descobrir tudinho sobre o teu comportamento. Filhinha, já amanheceu. Levanta. Ai, eu dormi tão bem. Esse é o café da manhã saudável. Uau. Obrigada, mamãe. Tem tanta coisa saudável. Aliás, lembrei agora. Chamaram a senhora na escola. O quê? Cassie? Cassie? O que aconteceu? Não sei. Ah, não. É por mau comportamento ou por notas ruins? Ai, o que eu tô falando? Desculpa. Isso pode estragar tua reputação. Que horror. Mãe, relaxa. Eu vou resolver tudo. Tá bom. Vamos agora pra escola. Tá bom, mamãe. Ui, vai escovar os dentes. Ela vai ser rosto agora. É, que horror mesmo. Menos conversa. Toque, toque. Posso entrar? Tava esperando por você. Cassie, vem. Mãe, a professora é meio... Você sabe. Tô com medo. Chega. Vamos logo entrar. Não fala assim com tua professora. Sente-se para começarmos a reunião. E aí, pessoal? Quem me chamou aqui? Você é a professora? Hã? Por que tá ensinando isso? Essas crianças são tão burras mesmo. O que você tá fazendo? Qual é? Hã? 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 E aí, galera? Uhul! Hã? Uhul! Ye, 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 ye. Vocês viram? É a minha menina. Uhul! Hã? Se acalmem. Por favor, vamos sentar. Quero falar sobre o comportamento das suas filhas. Ah, demorou. Que horror! Que horror! Hã? Hã? Suas filhas, Ariel e Cassie brigam o tempo todo. Tá insuportável. Claro, claro. Olha pra elas. A Ariel deve tá provocando a minha filhinha. Tá falando o que é isso, a cobra? Tá maluca? Quer conversar lá fora? Ou vai ser aqui dentro mesmo? Ai! Ei, chega! O que que é isso? Ah! Essa louca atacou a minha mãe! Ah! Agora vem aqui e vai te mostrar quem é a louca! Ah! 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 E aí, professora? Pra que chamou a gente aqui, hein? Como vocês sabem, a nossa escola tem um programa de intercâmbio familiar e eu quero propor que vocês troquem de filha. Uau! Por quê? Bom, as meninas vão se mudar e talvez consigam se compreender melhor e pare com as brigas. Ah! Nada mal! E dê a maneira! Mas a minha filhinha jamais vai... Calma aí, mamãe! Tua filha vai aprender como se vive! E cê deu sorte com a minha filha Ariel! Ótimo! Então já começamos hoje! Tá bom, Ariel! Por causa do novo programa, você vai morar aqui! Uau! Isso parece até um castelo! Como é o lugar que a minha filha tá? Ah, é uma casa igualzinha a essa! Ariel! Entrou aqui de tênis? Sim, ué! Ai, não! Que horror! Não pode ser! Meu tapete! Coloca a pantufa! Rápido! Aham! Pode deixar, mamãe! Ups! Droga! Nom, 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 nom! É salgadinho! Ariel! Esse tipo de comida não entra nessa casa! Ai, que delícia! Ah! Que que tá havendo? Alice, querida! O que foi? Ah, a Ariel! Ela veio morar junto com a gente! Eu te liguei! Ui! Papai! Qual é? Que horror! Ah! Acho que vamos morar juntos! Mãe! Pai! Cheguei! Ah! O que a Ariel tá fazendo aqui? Minha amada! Então, aqui estamos! Essa é a nossa casa! Nossa! Que lixão! Vamos embora daqui! Ah! Embora pra onde? A gente mora aqui! Olá! Ah! Não encosta em mim! Não grita! Vai acordar todas as baratas! Ah, não! Não! Oh! Acorda! Tá dormindo por quê? Ei, deixa eu dormir! Hmm! Opa! Você é... Rica? Quê? Você é rica? Você não se veste que nem a gente! Será que tem uma grana nessa bolsa? Ei, solta! É a minha bolsa! Tem que compartilhar! Sossega! É a nossa filha por uns dias no lugar da Ariel! Caramba! Faz tempo que eu digo que é pra mandar a Ariel pro orfanato! Agora você vai dormir aqui! Eu vou colocar uma roupa de cama pra você agora! É novinha e limpinha! Branquinha! Eca! É pra eu dormir aqui! Nisso? Que pesadelo! Não! Se quiser, pode dormir no tapete fedido embaixo da porta! Como vocês conseguem viver assim, Cês? Não tem dinheiro nenhum? Claro que não! Nós não trabalhamos! De onde vai vir o dinheiro? É! A gente pode comer! Eu tô morrendo de fome! Oh! Pegue essa vara pra você! Vai pescar um peixe pra gente! Chora, 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 chora! Estamos sem água em casa! Ah! Quero ir pra casa! Opa! Que quarto da hora! Uh! Que top! Uhul! Uhul! Ariel! Ela tá no meu quarto! Caramba! Preciso me controlar! Vai! Vai! Como é? Olá! Ei! Onde você tá indo, idiota? Olá, Ariel! Quem é você? Ai! Por que você me bateu? Tá fazendo o que aqui? Você é um bandido? Você vai ver! Pera, pera, pera! Eu sou um irmão! É sério? É! A mãe falou que você vai ficar no lugar da Cassie por uns dias! Tô feliz! Mas eu não! Cai fora daqui! Vai! Mas! É o meu quarto! Agora é meu! Ei! Calma! Um, dois! Um, dois! Uhul! Crianças! Hoje nós temos que praticar esportes! Boa, mãe! Esporte é com a gente! Vai! Que palhaçada é essa? Ariel, faz também! Opa! Opa! Idiotas! Ariel, onde você vai? Opa! 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 Por que é que eu vim parar com essa mãe horrível? Que ideia idiota da professora! Tá choramingando de novo? Olha a sujeira disso! Oh! Os convidados vieram rastejando! Acho que eu vou vomitar! Então, beleza! Temos assunto de família pra resolver! Bora, Cassie! Isso! Vamos lá! Eu vou comer umas aranhas aqui! E aí? Pode ir limpando! Aqui? Aham! Pega a vassoura e começa! Cadê a vassoura? Aham! Aqui! Segura desse jeito! Trabalhando! Ah! Você é uma péssima mãe! Cala a boca e passa o pano no chão! Aham! Esse trapo vai ficar grudado no chão! De tanta sujeira! Uf! Ah! Onde? Ah! 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 Eu não aguento mais ficar aqui nessa casa! Vamos pra outro lugar! Ah! Você é engraçada? Pra onde? Por exemplo... Cinema! Uau! Bora! Mas você paga tudo! Ah! 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 Tá maluca? É o pano de chão! Não! É uma camiseta elegante e da moda! Veste aí! Ah! 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 É a nossa sessão! Peguem os ingressos! Opa! Tô cansada dessa meleca! O que tá fazendo? Eram os nossos ingressos! Como você ousa! Mamãe fica de boa! Tchã! Fala direito! Bem, qual é, filhota? Tá fim de ver um filme de graça? Mas como? Tipo, eu distraio o guarda e vocês entram de infininho! Ah! Uh! Se liga! Ah! Que gentinha! Ah! Mãe! Caramba! Cai fora! Você vai passar dois dias com aquela mãe tosca! O quê? Tô, acho que é você e a tua família inteira! Ruta, bora na lanchonete? Bom, não sei! O que a minha esposa vai achar disso? Tua esposa não bate bem! Esquece ela! Mãe! Por que a senhora tá xingando a gente? Eu sou tua filha de verdade! Que isso? E relaxa! Eles têm uma família chata de idiotas! Eu, hein, Christy! Tem razão! Ah! Se controla! Essa roupa é caríssima! Mamãe! Relaxa! Bora jogar nelas! Eu vou tentar! Toma isso, Christy idiota! Mamãe! Bom trabalho! Olha só! Meu quarto é o mais maneiro! Uhul! Pra que eu vou querer a minha mãe de verdade? Prefiro ficar aqui! Uhul! Uhul! Ariel! Como ela é da hora! Tomara que dê tudo certo pra mim! Ah! Você de novo? E... E eu andei pensando em... Caramba! Você sabe pensar! Você me surpreendeu! Oi! Ué! Para! Eu queria te dar um presente! Sério? O que que é? Tomara que você goste! O que que é isso? Cosméticos? As meninas adoram! Né? Idiota! Eu odeio tudo isso! Você podia ter perguntado do que eu gosto! Se burro! Oh! Por que tá batendo em mim? Eu pensei que você fosse me dar salgadinho ou hambúrguer! Mas cosmético é muito cringe! É tão bom quando a casa tá limpa e armada! Ah! O que que é isso? Ai! Que horror! Amor! Por que tá gritando? Quem foi que fez essa bagunça? Calma! Eu baixei a tampa da privada como sempre! Não é isso! Quem deixou isso na minha pia? Oh! Uau! Talvez a Ariel? Chega! Agora ela vai escutar! Não admito ninguém fazendo bagunça na minha casa! Bom, se esse cabelo for da Ariel, eu não queria tá na pele dela! Tá na grana! Que grana? Rápido! Tudo que você tiver dá pra mim! Ariel, o que você pensa que tá fazendo? Eu tô dando educação pro teu filho! Dando na cara dele! Não é isso! Eu te proíbo de deixar o teu cabelo jogado na minha casa! Tolerância é zero! Mãe! Você é uma figura! Será que dá pra falar direito com a tua mãe? Quantas vezes vou ter que repetir? Não pira, mãezinha! Ariel, para! Quando você vai começar a se comportar direito? Nunca! Somos família! Você tem que se comportar direito, Ariel! Ai! Ai! Meu amorzinho, tá tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa loja! Cala a boca e esconde-se seus dentes! Cai fora daqui! Tá, desculpa! Não vou incomodá-los! Por que essa grosseria com ela? Ixi! Silêncio! Pensei que fosse comprar comida! Hum! E aí? Bora? Rápido vai! Antes da caixa pegar a gente! O que vocês estão fazendo? Roubando? Você não viu nada! Não! Isso é muito feio! Podem devolver tudo! Pô, tamo preso com uma filha idiota por dois dias! Oh! Cadê as coisas? Ei! Vocês estão querendo roubar! Foi tudo culpa dela! Quê? É, olha pra ela! Eu conheço esse olhar! Olhar de ladra! Então, garota! Você tá presa aqui enquanto a polícia não chegar! Hum! Ei, pais! Façam alguma coisa! Eu nem conheço essa daí! Nunca vi essa menina na minha vida! Ladra! Que horror! Senhorita! Posso te explicar tudo? Explica pra polícia! Ai! Ai! Ai, nossa! Que enxaqueca terrível! Ai! Querida! Como você tá? Muito mal! A gente tem que trocar as meninas de volta! Eu não dou conta da Ariel! Ai! Mas é só uma experiência! Você é uma mãe maravilhosa! E consegue lidar com qualquer problema! É, você pode tá certo! Ah! Obrigada pelas flores! E aí, você tem que trocar as meninas de volta! E aí, você tem que trocar as meninas de volta! E aí, você tem que trocar as meninas de volta! E aí, você tem que trocar as meninas de volta! E aí, você tem que trocar as meninas de volta! E aí, você tem que trocar as meninas de volta! E aí, você tem que trocar as meninas de volta! E aí, você tem que trocar as meninas de volta! mamãe. Uh, flores. Mas que lixo. Pode ir devolvendo. Ok. Credo. Que filho horrível. Ah, mãe, você podia ser atriz. Não é melhor a gente trocar as duas de volta? Trazer a nossa Cassie. Não. A gente tem que tentar ensinar alguma coisa boa pra essa Ariel. O celular do Dylan é da hora. Agora é meu celular. Ariel, vamos conversar. Então sobreviveu, foi? Como assim? Ah, você tava passando mal. Achei que fosse bater as botas. Dá isso aqui. Para de ficar no telefone. Nossa família não é desse jeito. Eu não sou da sua família. Beleza? Você tem que fazer o dever de casa que te passaram. Ai, vai nessa. Resolve o problema agora. Eu já falei que eu não vou fazer nada. Eu não vou. Tua chata. O que que é isso? Não tenho esperança. Não consigo criar uma filha problemática. Pra que essa sacola? Pode ter comida dentro. Ou coisas de valor. Em casa a gente confere e faz uma cama nova com lixo. Vocês são malucos. Ah, olha só. O que tá fazendo aqui? Ah, eu preciso de dinheiro para comprar comida. Vocês não tem o que comer? Não. Três dias de barriga vazia. Ó, compra alguma coisa. Ei, passa a grana. Qual é? Opa, dinheiro. Onde vocês vão? É meu dinheiro. O que vocês estão fazendo? Devolve pra ele. Me dá tudo o que você tem. Mais dinheiro. Seus loucos. E você é uma mãe desequilibrada. Isso é uma mãe da hora. Beleza? Não. Se não tá satisfeita, então vai embora. Então, o que que você quer? Por que estamos nessa lanchonete? Bom, achei que tava na hora de comer algo gostoso. E pra que essas cadeiras? Senta. Ó, pega o cardápio. Escolhe qualquer coisa que você gosta. E esses preços? É um lugar de luxo? Hum, não. É uma lanchonete normal do bairro. Olá, querem fazer o pedido? Meu pedido é que você não me perturbe e saia daqui agora. Ei, ei, Ariel. Se acalma. Ah, só uma garrafa d'água por hora. Tá bom. Ariel, se acalma. Ah, obrigada. Ariel, você é louca. Vamos secar a mesa. Você tá me irritando. Para de me perturbar. Ah, segurança. Ah, segurança. Segurança. Quem me chamou? Uh. Leão de chácara. Ah, 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 ah. Dá um jeito nessa louca. Agora vem aqui. Ah. Não encosta em mim. Você não sabe com quem tá mexendo. Ah. O que que eu faço? Obrigada pela ajuda e segurança. E a culpa minha é ela que é uma louca. E agora eu vou morder todo mundo. Para! O que que tá havendo? A mamãe chegou. E aí, beleza? Viemos pra lanchonete. Ai! O que que ela fez com vocês? Nada de bom. A polícia já vai chegar. E vai levar essa garota pra delegacia. Calma. Será que a gente pode conversar? Ó, Ariel ainda é uma menininha. E ainda não sabe o que faz. Ariel, Dylan, venham agora. Falou, otários! Ariel, quantas vezes vou ter que te falar. Vê se me escuta. E eu vou te falar mais uma vez. Eu nunca escuto ninguém. Beleza? Mãe, já vou indo. Não quero trabalhar. Oi! Ô, Ariel! Entenda que vocês duas foram trocadas pra ficar tudo bem na escola. Pra você e a Cassie não brigarem. Eu só quero o teu bem. Eu não sou que nem vocês. Vocês são bonzinhos demais. Tua família toda é perfeitinha e irritante. Eu não tenho esperança mesmo. E aí, conversaram? Ei, mãe! O que foi? Eu sou uma péssima mãe. Ariel foi mandada pra gente. Eu não consegui me entender com ela. Cara! A senhora é a melhor mãe do mundo. Para! Onde você tá indo? Você é a pior mãe do mundo. Chega! Eu vou te pegar e você vai se arrepender. Senhorita Cintia, obrigada pela experiência. Eu aprendi muito. Ariel, dá pra você acordar? Que? Nossa, tô dormindo. E aí, professora? Tamo na área. Mãe, que saudade! Eu também tava com saudade, filhinha. Que belo reencontro. Ih, acorda pra cuspir. Uh, mãe! Qual é? Uh! 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 Bom, então a nossa experiência chegou ao fim. Tô tão feliz. Nunca mais vou ficar brava com a minha bonequinha. E eu nunca mais vou dar dez tapas na minha bonequinha. Só cinco. Nada de tapa nenhum. Vocês duas são ótimas mães. Eu sou. Já? Cristi? Tá insinuando o quê? Olha o que você fez com a minha menina. Ela tá toda assustadinha agora. Mentirosa! O olho da minha filha tá até com tremedeira. Ah! 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 Chega! Ah! Ah! Que tipo de exemplo vocês são pras tuas filhas? Um exemplo! Mãe, vamos quebrar essa maluca! Uh! 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 Ah! 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 CDF! Ah! Devolve! Pra que isso? Pra que essa maldade, né? Tá querendo contar os dentes? Ah! Não! Por favor, não! Ah! Ah! Eu acho que sim! Ah! 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 Me solta! Tô com medo! Ah! Ah! Rotária! Peraí! Você é aquela nerd que eu sempre zoava? Ah! Você é aquela idiota que ficava zoando com todos os alunos da escola inteira! Ah! 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 E nos velhos tempos! Alguém me explica o que tá acontecendo! Mãe! Tá tudo bem? Porque eu posso te falar! Se não fosse pelo teu pai, hoje eu seria igualzinha a ela! E eu sou desse jeito por tua causa! É! O problema não são as filhas, e sim as mães! Tá! A experiência acabou! Tchau pra todo mundo! Droga! Cadê a comida aqui? A mãe boa sempre tinha um monte de comida! Repete aí o que acabou de falar! E eu não falei nada! Foi impressão tua! Olá! Uau! O que tá fazendo aqui? Eu vim te ver! Posso entrar? Se quiser! Eu resolvi declarar meus sentimentos! Ah! É verdade! Eu lembrei! O que é isso? Eu lembrei que tinha guardado pra depois! Quer linguiça? Não! Azar o teu! Tá tão gostoso! Hum! Mesmo vencida! Chega! Não consigo mais! Ariel! Eu te amo! Ai! Dylan! Você tá louco? Ariel! Eu te amo muito, muito! Você é uma garota incrível! Pode crer! Você tava em casa! E eu tão feliz! Como foi bom! Meu amor! Ah! Seu carrapato! Tira a pata da minha filha! Mãe! Você calma! Só deixa o Dylan ir embora! Sim! 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 Já tô de saída! Fica aí! Calma! Calma! Eu vou mostrar pra você o que é bom pra classe! O que que foi isso? É tão bom que a nossa família é tão maravilhosa! Mãe! É tudo graças à senhora! A senhora é a melhor mãe do mundo! É verdade! Filhinho! O que foi? Foi nada! Dá pra ver! Conta pra gente! É amor não correspondido! Não é não? O que que ele tem? Ah! Nem esquenta a cabeça com ela! Nós dois nunca vamos ficar juntos! Ela aqui é um cara durão! Maneiro! E quem sou eu? Ufa! Quase não chego no segundo andar! Ariel? Como você... Aqui... Na janela? Ah! Qual é? Nem é tão alto! Mas foi difícil! Ah! Você veio me ver? É claro! Ufa! Ups! Desculpa! Ah! Eu vou ter que me acostumar com a tua força! Então se acostuma! Entendeu, querida? Toda menina tem que ter as unhas lindas e bem cuidadas! Legal! Eu adoro essas coisas! Você é muito linda e tão comportada! Mãe! Olha quem tá aqui! Vem cá! Vem! E aí, sentiram minha falta? Tá fazendo o que aqui? Esqueceu onde fica a tua casa? Ah, essa é minha casa nova! Do que você tá falando? Dylan! Conta pra elas! Mãe! A verdade é que eu gosto dela! Ela te obrigou a falar isso, né? Confessa! A gente salva você! Não! Eu amo Ariel! E eu quero até... Casar com ela! Meu Deus! Meu Deus! Que horror! Casar! E com quem? Com ela! Dylan! Relaxa aí, mamãe! Vai ser um casamento modesto! Poucos convidados! Eu não permito! Meu filho não vai se casar contigo! Ah! Minha comadre! E aí? Bora abraçar! Não! Não chega perto! O que é isso que você trouxe? Fora da minha casa agora! Mamãe Alice! Nós já somos da família! Não tô bem! Mãe! Olha o que você fez! Pra que queira essa Ariel? Ela não é de boa família! Como que essa Ariel veio parar na minha boa família? Porque eu fui concordar com aquela experiência! Quem ia adivinhar? Bora aproveitar! Uau! Da hora! Nossa filha encontrou o noivo certo! Por quê? Olá! Então, comecemos a nossa celebração! Que entrem os noivos! Tamo na área! Vamos terminar logo nossa pequena cerimônia! Sim, sim! Eu quero terminar de comer tudo na mesa! Muito bom! Pois bem! Você está pronto, Dylan, para aceitar a Ariel como a sua esposa? Sim! Calma, calma! Calma, calma! E você concorda, Ariel? Em aceitar o Dylan como marido? Ah, não! Eu... Mudei de ideia! Eu não gosto dele, não! Eita, mãe! Eita, mãe! Escutou! Mãe, mãe! Está falando do quê? Eu até já escolhi o meu quarto aqui! Tá! E você, mamãe? Sim! Eu aceito! Agora nossa família não vai mais ser boa! E por que isso? Eu vou quebrar essas duas agora e eu vou para a cadeia! Ah, agora sim vamos ter um casamento! Como assim que era essa? Ah, que terrível! Olha o que aconteceu! Eu tinha uma mãe e igual não tem mais! Meu quarto é o mais maneiro! Vocês dois foram ter a vida inteira! Paramba! Estava tão bom antes desse final aí! Uh! Uh! Dylan, você tá doido! Daniel! Eu te amo muito! Muito! Ação! Mãe! Mãe! Feliz! Estamos tão felizes, mãe! Não perturbe! Sai daqui agora! Ei, ei! Aliel! Se acalma! Pega o cardápio e escolhe qualquer coisa que você gosta! Que bom!